Música O Parlamento Nacional da Lua Ona cancela a Rala Plenária cada terça-feira. A razão também é urgente para a Rala Discussão. Terça-feira, semana-né, segundo o Vice-Presidente do Parlamento Nacional, deputada Maria Teresa Guzmão, mas o jornalista se informa, mas que a Rala Ona Plenária, mais bem serviço e a cada comissão, continua lá. Não émos continuar a fiscalização e a base. Boa noite, segunda, terça-feira, semana-né, segunda, terça-feira, semana-né, segunda, semana-né, também, a agenda é urgente, vem aqui, até baixo, em vergote também, ano-né, terça-terça, terça-feira na semana-né. Mas depois, semana-né, ano-né, tem que preparar apenas, ano-né, mais de terça-feira-feira, np. na hora vem, ano-né, e a comissão não são especialistas. E a toda a comissão, a igualdade, cresceral monumentais programas, 않은 uns públicos ligados com a governacia, não há minhas frequência ou cega, para93 ou cega de cada comissão, para entender como condições. Eu fiscalizo a comissão outubra mais pela educação, mas tem uma base para ver a Νa Fiscalização para a Associação de Tela. E eu me arredo, eu tive uma base para ver a hala fiscalização para os assuntos que me desceram. Tira a observação do jornalista da televisão Timor Pós e do Parlamento Nacional no Takatak, terça-feira da Rua Tutu Irmão, na rala plenária, tem uma agenda urgente lá, e de rala discussão, mas o deputado Balun continua a rala o IDEC no serviço e a cada comissão na bancada. E a quarta-feira, jornalista da televisão Timor Pós continua a observar a maioria do deputado Sira e a cada bancada, no comissão MAMUK, também o deputado Balun tem a rala fiscalização e a terreno. Tua regra o Parlamento no Takatak, plenária se enralou e a cada segunda, na terça-feira, enquanto hoje quarta-feira ou sexta-feira, deputado Sira tem a rala o IDEC no serviço e a cada comissão na preocupação. Reportagem Melda Fátima, Televisão Timor Pós. Transcrição e Legendas Pedro Negri